E olha, as primeiras medalhas do Brasil nos Jogos Paralímpicos saíram na madrugada de hoje, segundo dia de competições. O nadador mineiro Gabriel Geraldo, de 19 anos, conquistou prata na prova dos 100 metros costas. Na sequência, Gabriel Bandeira quebrou o recorde paralímpico e levou ouro nos 100 metros borboleta. E Felipe Rodrigues conquistou bronze nos 50 metros livres. Gabriel Geraldo e Felipe Rodrigues competem em Tóquio com bolsa pódio do governo federal. E agora há pouco saiu mais um bronze para o Brasil, Daniel Dias, também da natação, nos 200 metros livre.